Alô amigos, estamos aqui com esse belíssimo tapete tribal oriental, tapete oriental Belush do Baluquistão, maior província do Paquistão, mede 1,13 por 0,86 de largura, já lavado pronto para uso, envio certificado de origem, um tapete oriental de desenhos tribais, tapete nomad, já lavado, pronto para uso, envio certificado de origem, frete grátis para todo o Brasil, belíssimo tapete, 1,13 por 0,86 de largura, prontinho, boa medida, fiquem à vontade, grande abraço.